Olá meu povo eu aqui de novo com vocês isso mesmo e hoje a série de vídeos aqui né para continuar a série de vídeos que a gente tem sobre a diretriz de consultoria da beleza nature avon que é a famosa cartilha nós vamos ver de acordo com ele está isso aqui não é eu falando é de acordo com a cartilha o porquê que a gente não pode que nós como consultores não podemos revender produtos alguém que fará a posterior revenda a eu vou vender aqui meus produtos passar para uma colega né e para que ela possa revender os produtos também não pode tá gente ela mesmo tem que ter o cadastro dela então essa é uma prática ilegal considerada dentro da cartilha mas vamos ver porque que eles falam que não pode essa proibição se dá em virtude de aspectos tributários né que a venda direta tem um outro tipo de aspecto tributário são cobrado deles de acordo com a ab abved né um tipo de tributação bem também além do aspecto tributário né é eles também querem garantir que os produtos das marcas nature avon sejam comercializados diretamente aos consumidores por quem pelos revendedores capacitados a prestar uma verdadeira consultoria da beleza nature avon cremos que é aquela coisa se você está passando por uma outra pessoa e de repente acontece uma outra coisa de acordo com eles eles não tem como entre aspas punir aquela pessoa que não tem um cadastro não é isso então gente deixa aqui nos comentários o que que vocês acham né dessa parte aí de vocês acham que isso é correto o que que vocês acham né de verdade seria essa resposta que a natura você vê uma outra um outro posicionamento deixa aqui nos comentários eu vou deixar na descrição do vídeo uma playlist onde a gente trata de todos os assuntos que tá dentro da cartilha a gente vai ler com vocês juntos aqui e você vai dando aí a sua opinião tranquilo super beijo no coração se inscreve aqui no canal caso você não seja inscrito e até o próximo vídeo vídeo